Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Kakuzu vai ao culto do Ritan. Lá do canal do Boss Maker, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sangue pra vocês verem minhas reações. Seja me pedindo, eu estaria trazendo pra vocês agora esse vídeo aí. Então só bora acompanhar juntos, beleza? Com certeza! Então leva a deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Arei, pesa poderosa, Black Shark está aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Aaaaaaah! Sejam bem-vindos ao culto, ao senhor Jabiroca. É, aquele cuja palavra já mudou a vida de centenas. Estamos cada vez mais espalhando essa palavra de caos e destruição. E sabe o que combina com isso? Tanques de guerra! Queridos, esse jogo é a cara do Deidara. Não é à toa que foi ele que me recomendou. Ah, bem, meu colega explosivo. Enfim, eu quero falar desse jogo hoje porque além de ser bem divertido, tem a possibilidade de causar bagunça e discórdia. Também estou precisando comprar umas lâminas novas para os cultos. Sabe como é que é, né? É, sacrifícios requerem lâminas afiadas. Enfim, o World of Tanks é um patrocínio. O World of Tanks é um jogo grátis e para computador. Com mais de 100 milhões de jogadores no mundo. Lá é a quantidade de seguidores do nosso senhor. Um dia chegamos lá, amém? Há diversos tipos de tanks e diversos mapas. O caos é garantido. Confia em mim. Você pode ganhar experiência no jogo, modificar e fazer melhorias no seu brinquedo. É, meu amigo, bota seus inimigos para se arrependerem. Vamos glorificar de pé, pois o link para download está na descrição. Só clica aí, meu querido. É mais delícia o jogo, amém? É muito brabo, sim. Eu joguei um pouco, é bem bom, amém? Onde o registro, utilize o código TANKMANIA para ganhar 7 dias de conta premium, 250 mil de créditos. O tanque de guerra é Tire 5 Excelsior. E você também poderá jogar 10 batalhas com cada um dos tanques premiums. Tire 6 Tiger 131, Chrome Web V e o T-3485M de graça. E eu sei que isso tudo é novo para você. Mas é a sua chance para mudar de vida. Para trilhar um caminho de maldade e de destruição. Você está aqui para isso, não é? É só baixar que você já estará sendo abençoado. Reouviu, amém? Amém. Eu só quero ver o vídeo, só. Não quero entrar para nenhuma seita, não. Vamos começar o ritual aqui. Traz essa lâmina aí. Oxi. Vai lá. Ai, ai, ai. Ah, Kakuzu, seu zumbi de tricô do satanás. Eu estou aqui para te fornecer uma morte cruel e sangrenta. Vou ter me bloqueado no zap zap. Ajoelhe-se e reze para que o senhor Jabiroca tenha piedade da sua alma cagada. Ai, ai, ai. Kakuzu, estou falando contigo, demônio. Me dá atenção, caralho. Vem cá, por que tu me bloqueou no zap? Eu refiz todos os meus passos e não consegui ver onde foi que eu errei. Sempre fui o melhor amigo que você podia ter tido. Vai tomar uma corrida. Eita. Vai dizer que não. Você foi o pior amigo que eu já tive. Ih, nada a ver. Eu sempre estive do seu lado. No meu aniversário, você fez um sacrifício em cima do bolo. E que energias negativas arrodeem esse homem de Deus. Amém? E o primeiro pedaço vai para quem? Era um rito de passagem. Para te trazer maldade, um caminho de sangue e tal. Tu me deixou sozinho quando os cana pegaram a gente. Mano. Finalmente, porra. Agora sim esse trampo está valendo a pena. Misericórdia. Ei, vocês estão presos. Não se mexam, abriremos fogo. Ariadna, nos piremos fogo. Perda. Com nós dois juntos, eles não têm a menor chance. Filho da puta. Eu recuei para repensar a estratégia. Eu perdi dois corações naquela porra. Eu estava te ajudando a aprimorar suas habilidades. Agora está aí, forte pra caralho. Graças a Jabiroca. Você ouviu um amém? Não? Não. Tu nem me ajudou na academia quando precisei. Ajuda aí, Redan. Já atingi a falha. Redan? Redan? É que ter um físico preparado faz parte da religião, sabe? Então, é. De fato, é impressionante. Faça lá na minha casa qualquer dia que eu te ensino um zituário. Redan! Eita, bicho. Tá, esse aí foi o vacilo meu mesmo. Me perdoe. Então pronto, me rique-me. Podemos nos odiar sem sentimentos, então? Toca aqui. Deixa que eu toque sozinho. Erguei as mãos e dê glórias a virar. Nossa, bicho. Toma no cu, porra. Kakuzu, é brincadeira, porra. Puta merda, que mundo é esse que temos que explicar a zoeira? Kakuzu! Me volta aí que eu te dou sem conto. Tá, e como tá a procura dos trampos? Como foi lá no emprego de contabilidade? Não pude contar com isso. Conta isso aqui, porra. Eu vou levar o dinheiro todo. Tá aqui... Olha, tem aqui uma... Isso me lembrou a cena de um filme. Cadê? Vamos lá. Tá. Então eu vou tirar isso aqui. E beleza. Agora podemos fechar o corpo. Tá tudo certo. Mas senhor... O senhor tirou o coração do paciente. Era só uma cirurgia de apêndice. Quer fazer a cirurgia aqui, porra? Quem é o cirurgião aqui? O senhor, o senhor. Então pronto, porra. Passa aí a motosserra. E aí, o que deu? Deu ruim. Olha, tem uma vaga em um ateliê de costura. Ah, sua cara, Kakuzu. Vai fazer uns vestidinhos. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá pegar a vaga. É, pode ser. Quer me ensinar a costurar, porra? Nossa, eu não te tô falando com quem? E aí, como é que foi? Foi... Embolado. Até que ele vai conseguindo rápido os trabalhos, porra. Olha, tem uma vaga aqui de empregado doméstico. É, é o que tem. Tá, tá, tá. Filho! O rapaz ainda tá limpando o seu quarto. Tá, pai! Só vou pegar o celular. Oxi! Bem, não vamos desistir porque a gente tem espírito de brasileiro. Vou te ajudar. Tem uma vaga lá no nosso culto do senhor Jabiroca. É a sua hora, Kakuzu. De mudar de vida. Buscar aquilo que realmente é importante. Venha fazer parte da seita. Nem fodendo. Bem, não é importante pra mim, mas... A igreja ganha dinheiro. E... A igreja não paga imposto. Vamos logo, porra. Estamos todos aqui reunidos por uma razão. Glorificar o senhor Jabiroca! Para semear a maldade. E o caos! O bagalhinha do vizinho! Cuspir no copo de alguém que pediu água! Deixar louça suja na pia quando o parente tá lavando! Desconectar o controle do irmão mais novo! Comer carne mal passada! Cruzes? Lembrem-se, ser mal é bom. O mundo já é cruel o bastante. E ele vai pisar em ti. Não seja o pisado. Seja o que pisa. Melhor, seja o que rasga. De lacera. E o que ri no final! É ouviu, amém? Você! Eu? Sim, você! Dê seu testemunho! Eu tava colhendo água do poço. E você? Senhor, me chame de senhor. Senhor, me raptou e me ameaçou e... Moral da história, qual aprendizado podemos ter com isso? Eu tirar a água do poço? Não. Não ser raptado? Não. Chamar você de senhor? Também, mas não. A moral é que o nosso senhor, apesar de tudo... É tão bom que te deu a chance de viver a palavra dele quando veio oculto. E mudar de vida. Me fala, como era a sua vida antes? Vem cá. Ei! Meu Deus! Fala, meu filho! Antes eu era... Isso aí! Ele vai falar como a vida dele foi melhorada com a palavra do senhor. Vai vendo, vai vendo. Feliz. E tinha uma família. Me alimentava bem. E sabe? Eu era muito contente com a minha vida. Eu vivo com medo de ser sacrificado a qualquer momento. Hora do dia, irmão! Ei! Vocês sabem que é cartes que não pagam bem. Então, precisamos do apoio pra melhorar a estrutura da nossa cabela. Ai, calma, não tem isso. O importante mesmo é a sua lealdade com uma palavra. Amei, senhor Hidan! Amei, meu querido! Olha lá, por que vocês não são que nem ele? Eu não tenho nada. Passa logo, porra. Kakuzu, você tá assustando os nossos seguidores. Tem que ir com calma, amigo. Hidan, metade das pessoas aqui foram sequestradas e estão com o cu na mão. E a outra metade é... maluca. Mas do que adianta ter dinheiro em uma bela estrutura? Se a nossa palavra está fraca... Importa bastante. Bem mais que... Palavra. Você vai pro inferno assim. Tanto faz. Até no inferno o dinheiro tem importância. A palavra também. Olha só, Kakuzu, vou passar uns versículos aqui pra você ler. Ai, meu irmão, que se foda! Tô fora! Você não sabe de nada! Ah, e eu vou levar isso aqui. Fui eu que coletei. Bandido, né, véi? Olha só, eu tentei! Mas você... Ai, ai, achamos a bocheta! Então é isso! Vai ficar desempregado pra sempre! Você nunca vai achar alguém que vai te oferecer um emprego como eu! Kakuzu, queremos você de volta. O quê? Espírito? Vejo que tomei uma decisão precipitada. Motivada pela dor. Mas é como eu digo, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Eu optei por me contentar com o seu presente. E até que... Eu gostei. Agora eu vi! E então, aceita o meu convite? Aí, bem, maior respeito pela atitude. Mas na moral, depois daquilo, enfie esse convite no meio do olho do seu... Jogaremos o dobro do salário antigo. Quando eu começo? Certo, vamos. Bem-vindo de volta. Valeu. Vai ter pausinho. E eu, eu também quero um salário dobrado, véi. Ó, seu filha da puta. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá com o seu chefinho. Oi, oi. Funcionário favorito. Tenha as mãos de morral. Amém. Metralha. Eww. É isso que eu não consigo entender. Como alguém pode ser tão corno como o Kakuzu? Eu já refleti tanto, mas o cara não muda. De fato, o maior mistério da humanidade. Simbito. Não! Oxi. Bom, gente, é isso. Esse daí foi o vídeo lá do Voicemaker. Muito bom aí a dublagem, a animação. A animação, embora simples, mas bem construída, bem legal também. E... É, essa paródia é meio legal, mano. Mas é legal. Eu queria participar de um dia. Eu sempre falo isso quando eu vejo algum vídeo do Voicemaker. Mas é tudo bem. Tem problema, não. Não precisa me chamar, não. Eu não quero mais ser chamado por vocês. Psicologia reversa. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Vou deixar o link deles na descrição. Se vocês quiserem outros vídeos deles ou de outros canais, é só deixar nos comentários. Já sabe como funciona, né? Quero deixar um agradecimento a todos vocês que são membros do canal. Que têm apoiado o meu trabalho aqui. Pra trazer vídeos legais pra vocês. Que me animam e animam a vocês também. E, é claro, agradecendo um todo. Vocês todos, mesmo vocês que não são membros do canal. Ou vocês também que participam lá na turística comigo, na live. Muito obrigado por estarem me apoiando, tá bom? Vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. Valeu a... Bugou a câmera, tudo bem. Valeu a... Tão olhando o que? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que... São haters o suficiente... Para não gostar do negão. Querem me jogar minha faca? Exatamente. Alexandre Mária... Alexandre Mária... So... 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 Tchau.